Em Uberlândia, as mulheres têm uma forte aliada, a Prefeitura, que acabou de criar o programa Cuidado Íntimo. Para distribuir absorventes gratuitos para as alunas da rede municipal, numa ação inovadora no país. Nossa rede de apoio é atuante. A Casa da Mulher é um porto seguro para tudo que as mulheres precisam. E para combater a violência, a Prefeitura desenvolveu o aplicativo Salve Maria, uma importante ferramenta de proteção. A saúde da mulher também ficou mais forte. Com a retomada do Mãe Uberlândia e a implantação do mamógrafo móvel, aumentamos o atendimento preventivo. E os cursos profissionalizantes que oferecemos estão promovendo o empoderamento feminino. Prefeitura de Uberlândia. Juntas somos mais fortes.